O sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Mandar o patrão e se fuder, direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som, não é não É várias perdidas, que nós sempre encontra E se pede junto, o dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, me equivocar Melhor me ter um atestado do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som, não é não É várias perdidas, que nós sempre encontra E se pede junto, o dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom